Olá, pessoas youtubericas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo! Então, meus amores, hoje eu vim fazer mais um vídeo de comprinhas e dessa vez eu comprei as da China. Quem nunca quis comprar coisas pela China? Acho que todo mundo já comprou ou quis comprar alguma coisa da China nesse site chineses, que é uma tentação, que é super barato, que você fica, oh my god! E aí sempre tem aquela preocupação. Será que vai chegar? Quando chega? Se demora? Ultimamente tem surgido muitos sites chineses. O AliExpress, que é super conhecido, super recomendo. Tem o Mini T-Box, tem o aplicativo Kut e o aplicativo Ashwish, como vocês quiserem chamar. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de comprar coisa pela internet e não chegar, sabe? De gastar muito dinheiro e não chegar. Ou demorar, tipo, infinitamente pra chegar e quando chegar eu ficar, tipo, ah, é isso e ok. Hoje eu vim falar sobre um app. Eu descobri pelo vídeo da Jéssica Rayane. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. Ela grava vídeo pra internet, ela é da minha cidade, mora perto de mim. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo com ela. Ela gravou esse vídeo e achei super legal. E aí eu entrei no aplicativo, né? Baixei. Olhei algumas coisas. Tinha uma coisa que eu queria muito, só que eu resolvi comprar primeiro umas coisas mais baratinhas e ver quanto tempo demora pra chegar, se chega mesmo, pra depois comprar o que eu realmente quero mesmo e preciso. Então, tempo de demora de compra da China. Eu já comprei pelo AliExpress, demora em torno de um mês, né? Eu já comprei pelo Mini T-Box, comprei muita capinha pelo Mini T-Box, armação de óculos, super recomendo. E demorou em torno, tipo, de dois meses a três meses. O Mini T-Box demora, tipo, muito pra chegar. Você tem que comprar e esquecer. Agora, eu testei o aplicativo Wish. E assim, gente, tempo de demora. Sério, demorou três meses. Tem frete, você paga frete. Só que o frete, assim, é em torno de cinco reais, sabe? Pro negócio vir da China e você pagar cinco reais de frete, você tá, tipo, muito no lucro. Vem super embaladinho, ó. Esses são os saquinhos que vêm. Só que a única coisa, assim, que eu não gostei e que veio separado as coisas, como são, de fornecedores diferentes, uma coisa chegou, tipo, um mês, faz um mês atrás, e a outra chegou hoje. Foram porcarias, mas coisas úteis. Vou mostrar a primeira coisa que chegou, que eu já mostrei no Snap. Se você não me segue no Snap, vou deixar aqui pra você me seguir. Eu comprei uma palheta pra fazer contorno. O mais maravilhoso de tudo que eu paguei, tipo assim, um dólar. Eu gostei da qualidade, é boa, já testei e super recomendo. Outra coisa que eu comprei, que eu tava, assim, bem ansiosa e tô ansiosa para testar, e se funcionar, eu venho fazer resenha pra vocês. Essa máscara aqui é da China, maravilhosa, de... Do que que é isso daqui? Eu acho que é batata doce. Eu acho. E é uma máscara que promete arrancar todas as espinhas do meu rosto. Eu paguei R$3,00 também. E a última coisa que eu comprei, que foi, tipo, a compra da vida, que eu tava muito afim de chegar, flash portátil, que ele é assim, ó. E você coloca no celular e tira várias selfies legais, gente, com uma luz mara. Olha, é isso daqui. Você coloca isso daqui na entrada do fone de ouvido do seu celular. E aí você consegue, tipo, ir pra balada, restaurante, que tem pouca luz, e tirar várias selfies legais. Pra eu que adoro foto, né, gente? Sério, é muito legal. E aí vem com esse cabinho aqui, e aí você coloca pra carregar, e aí você anda com isso, cara. Eu achei, tipo, assim, genial. Custou R$2,00. Mas foram essas minhas compras na China. Eu gostei muito, achei que compensa. E eu vou comprar agora meu tênis que brilha, porque eu comprei tudo isso pra poder comprar meu tênis que brilha, que é mais caro. E aí eu sei mais ou menos o tempo que demora pra chegar. Então é isso, gente. Toda vez que eu fizer alguma comprinha em algum lugar que eu acho bacana, eu venho aqui falar pra vocês, beleza? Então, se inscreva no canal, dê aquele joinha maroto, deixa aqui embaixo dúvidas, sugestões, enfim, o que vocês quiserem. Um beijo e... Arrivederci!